Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jiu Tutoriais Eu sou o Jiu Silvio, você não me conhece, beleza? Galera, hoje eu resolvi um probleminha aí de quem tem a TV Express, tá? Tipo que você quer conectar a sua TV, tá? Ela fica nisso aqui, tá? Fica nisso aí Você tem um bom, demora até 3, 4 minutos Ela nessa budeira, beleza? Então eu vou resolver esse probleminha aqui, vamos resolver, tá? Bem simples Isso aqui é problema de próxima, muitos estão procurando E não resolveu Então aqui eu arrumei um sistema Através de VPN, tá? Que resolveu Você vê, eu testei várias VPNs Mas essa aqui foi, deu certo, mas o melhor foi essa Então a gente vai abrir ela Vai conectar Já viu? Conectada, deu para dentro dos Estados Unidos ali Foi a melhor proxy que encontrei Voltamos para cima Deixa eu ver aqui, está diminuído Estamos lá para a TV Express Desce E Olha a diferença, tá entendendo? Vou testar para que não venha atrapalhar Direitos autorais E você vai ver de novo O que resolveu Show de bola? Bem resolvido aí Menos de um minuto Então galera Esse foi mais um vídeo Para vocês verem, tá? Eu baixei na Play Store Nesse programa Vou deixar aqui o link para vocês Do programa, tá? Aqui na Play Store E esse aqui que eu baixei Tá? Se vocês procurarem lá O link vocês vão estar, tá? Beleza, certo? Vou deixar depois o link da descrição para vocês aí Forte abraço Obrigado e fui Obrigado e fui